Quero saber Eu não entendo Seu vai e vem Eu não aguento Tente escutar meu coração que só te chama Volta correndo, eu quero um beijo, acende a chama Não tem mais graça, está sem graça, compreenda Vou te ligar, falar de amor, por favor atenda No cobertor fazer amor a noite inteira Por todo canto, toda parte, a casa inteira Essa saudade está matando, vê se entende Que dessa vez você e eu vai ser pra sempre Quero esquecer